E a falta de carros zero quilômetro no mercado fez o valor dos veículos usados aumentar nessa pandemia. E mesmo em alta, a venda desse tipo de automóvel fez acelerar os negócios do setor. O cheiro não é de carro novo, mas para o João isso pouco importa. Ele optou em comprar um carro usado pensando no bolso. Hoje o mercado nos dá uma condição melhor para comprar um carro usado. Pelo fato do valor do novo estar muito acima do mercado. E detalhe, o carro novo demora até seis meses para chegar um carro novo. Os carros usados estão acelerando os negócios do setor automobilístico no país. De janeiro a agosto deste ano, mais de 10 milhões de unidades foram vendidas. Aumento de 48% em comparação com o mesmo período de 2020. Essa também é a maior alta do segmento desde 2004, quando começou a série histórica do setor. Crescimento que é reflexo da baixa produção dos carros zero quilômetro. A falta de alguns componentes dos veículos novos, a diminuição de funcionários na linha de produção, o aumento do dólar fez com que o mercado do novo subisse muito. Realidade que valorizou o carro usado. O preço subiu no mesmo ritmo em que as vendas aumentaram. Esse carro é um modelo popular ano 2014. Há mais ou menos um ano, ele era vendido por aproximadamente 32 mil reais. Mas devido a atualização do preço dos carros seminovos, ele não sai da garagem por menos de 39 mil. Segundo este economista, devido à lentidão da retomada econômica do país, o valor dos carros usados deve manter tendência de alta por mais alguns meses. A perspectiva de redução do preço dos veículos, principalmente os veículos usados, seminovos, é para mais de um ano. Então vai demorar um pouquinho. Porque por enquanto, o que está acontecendo? A retomada da economia mundial é uma retomada lenta, né? E os países, sucessivamente, eles vão acompanhar essa retomada. Então a retomada, inicialmente, começa nos países mais ricos, aqueles que mais produzem, como Estados Unidos, o Japão, a China, que é um grande demandante também de produtos. Então, primeiramente, começa lá. Até chegar a nós aqui no Brasil, vai demorar um pouco. E para quem está pensando em trocar de carro por causa da valorização do usado, a dica é cuidado. Sempre cautela nesses momentos, né? Mas a pessoa que ela tem dois veículos, no caso, né? E se ela quiser se desfazer de um dos veículos para aproveitar esse boom do preço do automóvel, que está com um preço extra, né? Mais de 20%, 30%, 40% em alguns casos, vai pagar dívida. Então, se desfaz de um carro, reduz os seus custos e paga dívida. Isso é, se a pessoa não precisar desse carro aí. Agora, para vender, para poder comprar outro carro, aí ela vai dar na mesma, né? No final, ela vai acabar sendo prejudicada porque daqui mais ou menos um ano, um ano e meio, o preço desse carro que ela comprou vai estar pela metade. Então, não vai compensar realmente.